Tenente-general Leran Antimor se apresenta, pedido de resignação para o Presidente da República e é fulano em fevereiro. Leran Antimor, a vida civil, também a questão de idade, não concorre para a eleição presidencial. Sem dúvida, há 70 anos. 70 anos, estou aqui do Colabellona. E nós servimos ao Estado durante 50 anos. 50 anos, sem dúvida, estou aqui do Presidente, na última carreira, 4 anos. O Estado está em um membro como descentral de Fertilin, a uma faz parte da liderança da FUNUNIA. E agora, 70 anos, estou aqui do Colabellona. Militar, 70 anos, 60 anos para a reforma. Então, estou na União Tempo, estou na União Reforma, e em fevereiro, estou na União Reforma. O Presidente, sem dúvida, é que rolou um dia, se decreta a União Reforma, e depois, reforma tinha, mas se declara para o Presidente, o outro dia, declara o candidato para o Presidente. Mas se lá ia, há o Bailhomar, há o Guiá com o Mano, há o Guiá com o Fai, há o Guiá com o Caralho, mas há o Guiá com o Sira. Proposta, reforma, se analisa o Conselho Superior Militar, ou a deliberação do Conselho Ministro, no SEI pronuncia o Comandante Supremo, Força Armada. Lera, se oficializa, ninha candidatura, a fã-chefe Estado Francisco Guterres Luolo, decreta calendário eleição. Anúncio, a concorrência eleição presidencial, se realiza, e Hainaru, fã-te de Bailhomar Militar Indonês, a tua contínua vida e a linha combate. O pecado candidato a ao presidente, se declara Ainar Duny. Mas até agora, o presidente, quando o presidente decreta, eles são, sem dúvida, que o SEI anuncia. Mas primeiro, tem que tratar uma reforma, né? Sem dúvida, sem dúvida que se... O país que a gente, 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 a gente. A gente avança, vamos lá, mas o país que a gente, a gente tem confiança. Ele viu o veterano Sira, ele viu o Partido Fretilim e a confiança, foi, a minha mão chanana e a confiança, sem dúvida que ela avança. O candidato é perdido, ele é a Inar, o Tamba, a Inar, o Anserne, mas ela morreu. A Inar, a minha mão Ferraz, Maucar Tiganolima, Sae, Lourico, o Serne, lá é a cara de horas de homens, o Tamba, Haú Heta, o Disastre, Bote, Haú Kanek, A Inar, o AGG, thena, olagar ele, e o Sira nem quer salvaru. Também nem quer��, porque a Inar, o Lazidade, o candidato de cárregal, que tornou o candidato, o AINAR, o Sira. Se a Inar apoiar, apoia, 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 mas problemas iria. Mas material, o Ortauel nem apoiar. Líder, o Stayshollo, é veterano, juventude e resistência no povo Timor-Leste. A tutane líder nacional Kairala Xanana Guzman. Taur Matandruak, Luolo, Falur Ratelai, Hodi Hadia, gradualmente, o povo Niamoris. Lucas Monteiro, RTT Ali.